E aí galera do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais este vídeo. Neste vídeo nós queremos mostrar para vocês como te ajudar quando uma lavadora tipo essa aqui, 15kg.1 da marca GE lhe apresentar um problema como este. Essa aqui pessoal é o seguinte, você coloca ela para jogar água, você ouve que a bomba fica roncando. Você percebe que está roncando para jogar água, mas a água não sai. Tanto é que a água não sai para fora, que fomos tirar a máquina lá da casa da cliente, estava podre a água aqui dentro. Foi difícil até para tirar. Foi difícil tirar a água daqui de dentro. Porque mesmo que você tire a água, ela tirou até um tanto, ela tirou com a jarra. Depois ela usou um pano para secar aqui, ela ia passando o pano aqui para tirar a água, porque aqui dentro fica. Mas mesmo assim, ainda fica um tanto assim, uma altura assim, embaixo disso aqui. E aqui é tudo furado. Você sabe que é centrífego. Embaixo tem o tanque, esse que é o cesto. Tem o tanque embaixo que armazena água. Então quando vira do lado, de lado daí, ela ainda fica um tanto de água. Então saiu, ainda tinha uns 15, 20 litros dentro, aí embaixo. Precisamos soltar a mangueira embaixo, no chão, arrancar a mangueira para poder tirar a água. Então eu quero mostrar para vocês, para que você que ainda é novo na arte, não tem muita experiência com isso, quando você pega uma máquina GE para você desmontar, você já sabe, vai precisar desse tipo de chave. Esse tipo, ou então a torque. Eu tenho a torque também, tá? Aquela tipo uma estrelinha, certo? Tipo uma estrelinha, tá? Ela é muito parecida com essa aqui. Depois eu vou mostrar para vocês algumas torques, certo? Eu não sei se você tem aí. Vou mostrar já. Quando se trata de mexer com máquina da marca GE, a primeira coisa que você precisa saber é que você vai ter que usar essa chave. Torque. Ok? Aqui a gente tem bastante dessa chave aí. Torque. Mas, essa aqui também é bacana para ela. Essa Z Allen. Então quando se trata de GE, você precisa disso. Então e agora, pessoal? É agora que vamos precisar. Nós vamos ter que abrir esta máquina aqui. Vamos ver se ela está batendo bem. Porque é na hora de centrifugar que ela não presta. Ela não está jogando água para fora, então daí não centrifuga. Vamos ver aqui. Nós vamos abrir. Olha aqui, ó. Olha o lugar da chavinha. Vou pegar uma um pouquinho maior. Vamos usar a própria dela aqui, que é a torque. As torquinhas, né? A torque dá mais certo. Porque ela é própria mesmo para a chave torque. Vamos ver se é essa medida aqui. É mais fina ainda. Então, pessoal. Essa máquina ela tem quase que exclusiva a chave dela. A chave que eu vou usar esses modelinhos aqui. Agora, olha aí. Essa aí, ó. Então, o pessoal já sabe quando se trata de da marca GE. Olha, pessoal. Aqui eu não sei o que abrir. Aqui, ó. Tá? Tem aqui dentro uma mangueirinha. Observe. No cantinho da máquina aqui tem uma mangueira branca. Esta mangueira vem lá de baixo. Tá? E essa mangueira vai aqui no nível de água. E eu vou precisar mostrar para vocês. Olha, aqui eu levantei a tampa da máquina. Vou mostrar para vocês aqui embaixo. Aqui, ó. você está vendo essa pecinha azul que vem dentro da mangueira. É o pressostato. Ela está escondida aqui. É só uma corcinha para você ver ele. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Vou puxar a mangueirinha. Puxei. Tirei ele ali. Certo? Agora eu vou colocar uma mangueirinha para mim poder assoprar. Porque essa vai lá para baixo e está presa. Então, eu não vou tirar. Tá ok? Vou assoprar aqui para vocês verem. Ela é para começar a bater assim. Ela está pedindo água. Escuta o que está roncando. Tá? Mas está sem água. Só que eu vou fazer ela bater sem água para vocês verem para você fazer um breve teste. Uma outra mangueirinha que ela vai ficar ali. Eu vou colocar esta. Se ela estiver batendo bem então eu vou assoprar na ponta dessa mangueirinha e ela vai funcionar. Vou assoprar aqui porque deve estar sujo, né? Agora eu vou assoprar a mangueira e ela é para bater. Se ela está batendo bem ela vai bater. Vamos lá? Observe. Ó, eu vou assoprar aqui nessa pontinha e ela vai bater sem água. Não tem água dentro. Tá, pessoal? Ó. Batendo a mão e essa água ia pular. Não tem nada de água, tá? Vamos ver. Eu assoprei. Dobrei a mangueirinha para poder ficar falando com vocês. Parece que ela bate bem. Agora ela vai para começar. Se eu apertar aqui ela bate mais forte, viu? Se eu soltar ela bate mais leve, viu? Olha, agora eu boto peso. Vai ficar doido. Ela para. Mas é normal ela parar. Deixa eu ver se está tudo bem aqui em cima. Não. Essa parada não é normal. Vamos analisar. Beleza? Mais uma vez. Eu puse ela de novo na função lavar e assoprei a mangueira e dobrei de novo. Se ela estiver lavando bem ela vai lavar. Agora eu vou ter que segurar um pouco aqui, tá, pessoal? Fazer um pouco de peso porque essa máquina ela tem uma espécie de um sensor. Ela tem um sensor na realidade dentro do motor que identifica o peso. Se ela estiver boa mesmo para bater ela vai bater tranquila agora. Eu estou fazendo peso aqui, ó. Se não tiver peso ela para de trabalhar, tá? Porque ela é toda automática. A GE 15 kg é uma grande máquina, né, pessoal? Ela é muito boa. Ó, galera. Está lavando. Está batendo bem. Está mesmo aqui sem água. Agora eu quero mostrar para vocês o problema que nós queria mostrar. Tá? Aqui eu posso solter a mangueirinha. Posso pôr a outra mangueirinha dela de volta. Tá? Essa é a dela. Eu vou ter que pausar aqui um pouquinho. Eu coloquei a mangueirinha dela de volta. Está tudo ok. Ela está batendo bem e entrando água. Está entrando água bem também. Agora nós vamos fechar aqui. E vamos ver o problema da... Porque ela não joga água para fora. Certo? Já vamos mudar o processo aqui. Palsamos. Tá. É que eu soltei a mangueirinha dela e ela fica piscando. Vou deixar ela para jogar água. Sem defugar, né? Vamos apertar pausa. Aí. É nesta função que ela dá problema. Ela não consegue jogar água para fora. Ela não consegue jogar água para fora. Pelo fato de ela não jogar água, ela bloqueia tudo e começa a piscar as luzinhas. Fica piscando as luzes. E não dá nada que preste, né? Fica piscando as luzes e daqui a pouco ela para nem incêndio de fogo nem nada. Porque ela fica com água dentro. Então vamos fazer um teste agora. Vamos. Parafusar aqui em cima. Aqui em cima eu vi que está tudo bem. Vamos ver por que ela não joga água. Se a bomba está danificada. Porque está roncando. Está fazendo barulho. Mas não funciona. Não joga água. Então vamos ver por que não joga. Porque a bomba está roncando. Então vamos ver por que não joga água. E aí vamos ver se ela vai centrifugar, pessoal. Ela começou a rodar aqui. É, como nós tiramos a água dela com a... Soltamos a mangueira no chão. Aparentemente ela vai centrifugar a beleza. Então o que é o problema dela? É a bomba mesmo que não presta. Então vamos lá para a bomba e vamos ver o que acontece lá embaixo. Vou ter que desligar aqui. Vou pausar um pouquinho. Vou deitar a máquina aqui. Porque eu estou sozinho, tá pessoal? Olha aí, pessoal. Ela ainda está rodando aí. Ela está centrifugando. Ainda está rodando. Então eu quero mostrar para vocês. O problema desta máquina. Está aqui. Nesta bomba. Tá? Não joga água direito para fora. Joga um pouco. Não joga tudo. E daí a máquina não consegue centrifugar cheia de água. E acaba acontecendo o que? Acaba que a máquina vai realmente dar problema. Vai não centrifugar e começa a piscar as luzes e para. Então ela não joga toda a água. E não tem como a pessoa usar. Certo? Então agora eu vou tirar essa bomba daqui. Vamos ver se tem alguma coisa. Porque já me aconteceu de pegar a máquina e tem uma peça de roupa bem grande aqui dentro. Certo? Muitas vezes tranca aqui na garganta onde entra para a bomba uma meia, uma lingerie, coisa assim. Certo? Acontece muito com isso. Uma pequena blusa, uma calça de moletom fina. Tá? Então nós vamos pausar aqui. Vamos ver. Vamos tirar essa bomba para mostrar para vocês o que e por que está acontecendo isso. Nós nem sabemos ainda. Falei. Essas bombas da GE. Uma bomba que joga água para fora. Sempre que o cliente te chamar para ir ver uma GE leva chave torque. Tá? Compra um kitzinho e leva um kitzinho de chave torque. Pode ser útil. Porque quando se trata de GE, MAB, Daco e Continental sempre é torque os parafusos. E existe muitas bombas que estão ainda na Brastemp e na Consul também tem um parafuso torque. Porque a chave... Ah, porque... Tem dois parafusos torque. Porque a chave... Aliás, porque a bomba não é o original. Muitas vezes já foi trocado. E daí a bomba já vem com o parafuso torque de fábrica. Falou para vocês, sinceramente, pessoal. Agora já é Philips. Tem dois de torque e depois tem três Philips na bomba. Eu falo para vocês que são inscritos no meu canal que ainda algum dia, quem sabe, eu e alguns dos meus inscritos vamos consertar umas máquinas juntos só para nós se divertir porque é muito gostoso saber que hoje você é inscrito no meu canal. eu estou aqui em Curitiba na capital do Paraná talvez você está lá no Rio Grande na capital Porto Alegrense lá capital do Rio Grande do Sul talvez você está lá no Mato Grosso no Piauí no Acre é uma pá né saber lá onde você está olha aqui, pessoal como eu havia dito para vocês o problema não está na bomba o problema está ali olha o que eu achei aqui dentro olha o que que está fazendo a máquina parar certo sabe do que é isso aqui muita gente não sabe isso aqui é aquele arquinho do sutiã é um ferrinho do sutiã isso aqui tá e isso faz a máquina parar tá ok, pessoal então vocês viram aí está concluído o nosso vídeo a bomba está boa vou ligar a bomba agora para vocês verem olha aí, galera foi a máquina na posição centro de fogar está ótima a bomba vou encostar o dedo só um pouquinho para você ver é um motorzinho, tá isso aqui é um motorzinho vou encostar o dedo para você ver está boa mesmo ela não machuca, tá mas não faz fazer isso em casa aí se a sua mão for fininha a minha é acostumada a mexer com essas coisas tá ok concluído o nosso vídeo muito obrigado um abraço a todos deixe seu like se inscreva no nosso canal se não está inscrito ainda se inscreva e você sabe mais esta beleza galera e vai mais vídeo de máquina ainda vai hoje de uma Electrolux me parece que é LTE 12 o LF 12 sei que vai hoje tá bom um abraço que Deus abençoe vocês e se não encontrar no canal Artes Máquinas procura no canal Artes Máquinas 2 tá ok ah e tem mais se você quiser descontração quiser se divertir se alegrar quiser um canal para dar risada para brincar para assistir experiência e explosão então você vai no canal do meu filho Charles Ruiz Medina Charles com T-C-A-H-A Charles Ruiz Medina é ele beleza galera um abraço ele é um piada de 16 anos mas faz muita coisa boa para divertir e para que você se alegre um abraço e deixa seu like não esquece de mim ok até mais e deixa seu like